E nesse período de chuvas, os cuidados com o mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, chikungunha e zika vírus, devem ser redobrados. Nas áreas rurais, algumas ações específicas não podem ser esquecidas. A Rafaela mora no núcleo rural de Tabatinga, que fica a 60 quilômetros de Brasília. Na semana passada, quando os agentes de saúde passaram na casa da Rafaela, o quintal estava cheio de recipientes com água parada. Hoje já está limpo. Mas e aquele lixo todo que estava por aí? Onde foi parar? Em uma grande vala, ao lado da casa dela. Um dos grandes problemas das áreas rurais é que o lixo muitas vezes é jogado em valas, como esta aqui. Quando chove, a água acaba ficando acumulada em garrafas, sacos plásticos e caixas. A população dos núcleos rurais deve tomar alguns cuidados específicos para não deixar o mosquito, que transmite a dengue, a chikungunha e o zika vírus, se proliferar. Nem sempre esse depósito em vala, com a posterior queimada, vai eliminar totalmente aquele depósito de água. O governo federal também está empenhado em acabar com os focos do mosquito. Cerca de 1.500 militares das Forças Armadas estão atuando no combate ao mosquito Aedes aegypti em todo o país. Estamos em combate a dengue? Uma ajuda que é bem recebida por todos que participam das ações. As grandes áreas, se você não tiver o apoio do exército, da marinha e de outros órgãos envolvidos, você não consegue atingir totalmente as comunidades e as pessoas desenvolvidas. Jogar o lixo fora, não deixar juntar água, chuja e sacos. Para não pegar doença, não ter mosquito, para não trazer doença para meus filhos nem para a família. Até a próxima. Tchau.